Falando em hospital, olha só que situação. Por causa das contas atrasadas, a diretora de uma unidade hospitalar do sul do estado fez um empréstimo pessoal de 350 mil reais para quitar as dívidas da instituição. É verdade, creia nisso porque é verdade. E isso porque está faltando a verba para o Hospital Santa Terezinha em Braço do Norte para poder regularizar diversas situações. O local deve deixar de atender pelo SUS em breve, veja. Nós chegamos, eu acredito assim, no fundo do poço. O povo está pagando um ônus que não é dele. Saúde é um direito do povo e um dever do estado. As palavras são da diretora da unidade hospitalar. Ela, que há nove anos administra o local, teve que tomar uma atitude desesperada para manter o atendimento da população que depende do SUS. Maria fez um empréstimo com o próprio nome no valor de 350 mil reais para pagar algumas contas atrasadas e, deste modo, colocando em risco os bens que possui. Eu sei que foi um ato, não impensado, eu não diria impensado, é colocar em risco o patrimônio pessoal, que não é de nossa obrigação, mas que vai garantir, pelo menos por mais algum tempo, o atendimento gratuito à população mais carente que tem no Hospital Santa Terezinha, a única porta de entrada de acesso ao serviço público de saúde. Para se ter uma ideia, os gastos com pronto atendimento somam quase 200 mil por mês, metade do valor vindo de prefeituras e estado. Apenas do governo, a instituição recebe 31 mil reais por mês para essa área, sendo considerado baixo pela direção. E devido a esses problemas financeiros, após reuniões, ficou definido a paralisação dos atendimentos pelo SUS no pronto atendimento. Nós queremos sensibilizar o poder público, que, mais uma vez eu digo, é capaz e pode reverter esse caso. Por mês, o hospital atende apenas na emergência cerca de 3 mil pessoas, uma média de 100 por dia. E os pacientes são de pelo menos seis cidades. Bras do Norte, Grão-Pará, Rio Fortuna, São Lugero, Santa Rosa de Lima e Gravatal. O prefeito de Bras do Norte, ciente da situação, já se colocou à disposição do hospital para poder ajudar na negociação com o Estado. Porque a saúde é prioridade absoluta, é a prioridade das prioridades. Em contato com a Secretaria de Estado da Saúde, fomos informados que, por enquanto, não há nada o que se fazer. A pasta ainda informou que, por mês, são repassados, no total, pouco mais de 200 mil reais, além de 71 mil do Ministério da Saúde. A direção vai tentar novas reuniões com o governo do Estado. Mas se nada for feito até o dia 30 de setembro, já a partir do dia 1º de outubro, apenas casos graves vão ser atendidos no pronto atendimento do Hospital Santa Terezinha.